Ex-funcionário do Cabuloso, Ricardo Rocha, cobra a grana alta do Cruzeiro e Justiça do Trabalho toma decisão final sobre o processo. O Cruzeiro está de olho na temporada 2023, se movendo no mercado em busca de reforços, mas segue atento aos problemas que a Raposa coleciona na Justiça. Na última sexta-feira, dia 18 de novembro, veio à tona uma resolução referente ao processo movido por Ricardo Rocha, que trabalhou como diretor técnico antes da chegada da SAF de Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador ganhou uma ação ao qual requisitava 390 mil reais ao Clube Celeste na Justiça do Trabalho. No entanto, o Cruzeiro entrou com recurso, e nesta sexta-feira a Justiça acatou o pedido da Raposa. A informação é do Globo Esporte. Ricardo Rocha acionou a Justiça cobrando o Cruzeiro por verbas trabalhistas não pagas no ato da rescisão contratual, em dezembro do ano passado. Porém, após perder em primeira instância, a Raposa entrou com recurso apontando que não havia vínculo empregatício, mas um contrato com Rocha que determinava apenas prestação de serviços. A Justiça do Trabalho deu ganho de causa ao Clube Celeste. Se está gostando da notícia, já vai sentando o dedo no like e se inscrevendo no canal, para que eu continue trazendo conteúdos do Cabuloso para você. No parecer final, a sexta turma do TRT de Minas Gerais, alegou que as cobranças do ex-zagueiro não devem ser feitas através da Justiça do Trabalho. Abre aspas para a posição dos magistrados. Cumpre salientar que uma vez afastada a relação de emprego, o que se tem não é relação de trabalho, mas prestação de serviços estabelecida entre duas pessoas jurídicas. Falecendo competência material à Justiça do Trabalho para determinar o pagamento decorrente de tal contratação. Agora quero saber de você, torcedor do maior de Minas. O que acha de toda esta situação envolvendo o Ricardo Rocha? Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante para o canal. Eu vou ficando por aqui, e até daqui a pouco.